19 de Janeiro Libertação da ignorância e da tristeza Ouvimos com esperança e com medo Procuramos a luz de outra pessoa Mas não estamos naquele estado de atenção passiva Que nos permite compreender Se o liberto parece preencher os nossos desejos O aceitamos Caso contrário, continuamos em busca daquele Que os preencherá Aquilo que a maioria de nós deseja É a satisfação a diferentes níveis O importante não é como reconhecer Aquele que está liberto Mas como vos compreender a vós mesmos Numa autoridade presente ou futura Se pode dar conhecimento sobre nós mesmos E sem autoconhecimento Não pode haver libertação da ignorância e da tristeza Não pode haver libertação da ignorância e da tristeza Ainda não pode haver libertação da tristeza Ainda não pode haver libertação da tristeza